Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos gravar um vídeo bastante interessante com assunto importante, porém eu peço a você, se inscreva no nosso canal, deixe também os seus comentários, porque para nós é muito importante a gente compartilhar informações e os seus comentários com certeza vai nos dar um direcionamento para trazer outros assuntos importantes aqui no nosso canal, que vão ser com certeza utilizados na sua área profissional. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, o que é que você tem feito diariamente na sua vida profissional para seguir a Palavra de Deus? Muitos querem sucesso, não é verdade? Nós queremos sucesso, nós queremos progredir, nós queremos que a nossa empresa seja um canal de bênção para abençoar aqueles que precisam, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter como base a Palavra de Deus. Tomar as decisões segundo a Palavra de Deus é muito difícil, porque tem ações que nós muitas vezes precisamos tomar para satisfazer a vontade de um colaborador, mas nós precisamos entender que precisamos realizar todas as nossas ações a nível profissional, primeiro, para satisfazer a vontade de Deus. Agora, eu quero fazer para você uma pergunta, o que você tem feito diariamente no seu trabalho para seguir a vontade de Deus? Eu sei que é muito difícil, porque seguir a vontade de Deus em algumas ações comerciais acaba muitas vezes nos prejudicando, não satisfazendo a nossa vontade, porque muitas vezes não entendemos o porquê, não queremos entender para que servem essas ações, porque pode prejudicar aquilo que nós estamos buscando a nível profissional. Mas precisamos entender, você precisa entender que independentemente dos problemas, que as decisões que forem tomadas segundo a vontade de Deus, Deus está fazendo isso para te abençoar, Deus está fazendo isso para prosperar a sua empresa. É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil, mas precisamos entender e seguir em todas as nossas ações a vontade de Deus. Me responda então, o que é que você tem feito diariamente para buscar a decisão de Deus para as suas ações profissionais? Você tem tido esta liberdade de conversar com Deus? Deus é dono do ouro e da prata, ou seja, Ele tem tudo nas mãos, Ele é dono do nosso negócio. Nós não somos o presidente, o diretor, Deus é o presidente, Deus é o diretor, é Ele que ordena, é Ele que dá as ordens. E nós, com o coração quebrantado, precisamos seguir as ordens de Deus. Eu quero ler com você dois versículos, para que a gente possa colocar, vamos dizer assim, a cereja no bolo do que nós estamos conversando agora. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9, diz assim, Você está cumprindo tudo o que a aliança de Deus tem imposto na sua vida profissional? Então, escreva para mim o que é que você tem feito diariamente para buscar a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. Vamos ler agora um outro versículo. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, diz assim, Seja forte e muito corajoso. E é preciso ter coragem nos dias de hoje, não é verdade? Se antes da pandemia nós já tínhamos que ter muita coragem, Hoje também é muito importante nós, profissionais, servos do Senhor, Nós que confiamos e acreditamos em Deus, independentemente da sua religião, da sua crença. Se você acredita em Deus, siga a palavra de Deus. Nós precisamos ser corajosos. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés deu a você. Olha, Deus falando com Josué, tudo que Moisés deu a você, que foi da vontade de Deus, Josué tinha que seguir. Não se desvie nem para a direita. Seja forte, seja forte e muito corajoso. Nos dias de hoje nós precisamos ser realmente muito corajosos. Porque precisamos tomar muitas decisões por conta desta pandemia que está assolando todos os negócios do mundo. Então vamos lá. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Moisés deu as leis para Josué, as leis que foram colocadas por Deus. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Não se desvie da vontade de Deus. Busque diariamente a vontade de Deus. Chegou na empresa, ore, clame. Busque a vontade de Deus em todos os negócios. E você será próspero. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Você tem lido a Bíblia? Você tem se esforçado para seguir tudo o que está escrito nele? Você acha que é fácil eu estar aqui falando da palavra de Deus para você? Não é fácil. Nós precisamos se empenhar. Precisamos se esforçar. Precisamos orar, conversar com Deus para buscar todo o entendimento. E diz assim a palavra. Se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Nós, você e eu, queremos ter sucesso na nossa empresa. A New Option Logistics foi criada para ter sucesso. Por isso, nós precisamos seguir a vontade de Deus. Ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, buscar conhecimento e seguir as regras que Deus determinar. Por mais que doa, siga a vontade de Deus. Porque Deus é tremendo. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E nós vamos com certeza compartilhar muitas informações. E eu tenho certeza absoluta que essas informações serão boas para você e para nós da New Option Logistics. Muito obrigado e um abraço. E eu tenho certeza absoluta que essa informação que você vai ver com tudo o que é mais importante. Amém. 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 Amém.